A comunicação inadequada provoca erros na execução de ações, muitas vezes perdendo o que foi realizado ou perdendo tempo em ter que realizá-la novamente. Além de provocar ansiedade, mal-estar e até incidentes. Vou mostrar para vocês algumas normas básicas de comunicação, uma sugestão de trabalho. Planeje a mensagem, não use muitas palavras, muitas palavras dispersam o receptor. Também não use pouquíssimas palavras, que ela dificulta o entendimento. Seja claro e objetivo, não confundir com curto e grosso. Dependendo da quantidade de informação, aquelas que têm muitos detalhes, é recomendável comunicar-se por escrito. O estado emocional dificulta a comunicação. Portanto, evite transmitir ordens sobre o estado emocional negativo. Você pode ter problema na sua comunicação. Quando for falar de assunto extenso, procure falar dividindo este assunto em começo, meio e fim. E quando tratar de assuntos diferentes, cuidado para não misturá-los. Pode gerar confusão. Use a linguagem que o receptor possa entender. Qualquer uma faixa etária e todas aquelas informações que você puder ter para facilitar a sua comunicação. Tome cuidado com recados. Evite mandar recados. O ideal é falar diretamente com a pessoa. Lembre-se que quem conta um conto aumenta um ponto. Conhece essa frase, não é? Ao transmitir uma mensagem, dê preferência a que seja ilustrada com exemplos, porque isto ajuda bastante a esclarecer o assunto. É uma mensagem que você está sentindo, porque você está sentindo a nossa forma. E especialmente para que você tenha acreditado, mas não é? É uma mensagem que você está sentindo. A mensagem que quando você está transmitindo, não é? Não é uma mensagem que você está sendo postulada. Então, como é? É um pouco mais